Meu nome é Ellen e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o e-commerce da Santos Madeiras. Aqui no site pessoal vocês conseguem acessar todos os nossos produtos. Vocês conseguem ir por categoria, por exemplo, em pinos tratado, clicando em conferir, você consegue ver todo o ripamento, vigamento e também forro, assoalho que a gente tem em autoclave. A mesma coisa você consegue fazer aqui em Angelim e também no eucalipto. Aqui pessoal nós entregamos em todo o Brasil, então você pode comprar madeira na sua casa, no conforto do seu lar e receber na porta da sua residência. Agora pessoal, se você quiser simular uma compra, você pode vir aqui na lupinha, pesquisar o item que você quer, por exemplo, o forro, pesquisa e ele vai aparecer as opções de forro que a gente tem. A madeira de pinos, eucalipto, eungel em pedra. Clicando no item, você consegue visualizar o valor por metro quadrado e também por peça. Caso você queira simular uma compra, você clicando em comprar, você consegue editar o quantitativo de material que você quer e te dará o valor. Se você quer algo mais específico, colocando o seu CEP, você também consegue calcular ali o valor já do material e da entrega. Obrigada pela atenção. Se você gostou do nosso conteúdo, clica aqui no nosso botão para conhecer o nosso site. E até a próxima! Música